Numa noite linda Tu cantavas triste quando eu cheguei Velhas melodias em Guarani E foi tal encanto que me nasceu Veio renascer teu amor em mim Que suave aroma nos envolveu E tuas brancas mãos eu senti o calor E com tais carícias me deu amor Onde estás agora, cunhata aí Que teu suave canto não chega aqui Onde estás agora, meu ser te espera Com frerezi Tudo te recorda, meu doce bem Junto ao lago azul de Ipacaraí Onde para sempre meu amor te chama Cunhata aí Onde estás agora, meu doce bem Onde estás agora, cunhata aí Que teu suave canto não chega aqui Onde estás agora, meu ser te espera Com frerezi Com frerezi Tudo te recorda, meu doce bem Junto ao lago azul de Ipacaraí Onde para sempre meu amor te chama Cunhata aí Cunhata aí Tempo ao lago azul de Ipacaraí Lago azul de Ipacaraí